Na fase tem a Juliette, com a te eu mandei na gilete A fragancia dos moleque, você tá ligado que é o Ferrari Black Então saca fogo no back, tô com fome e vou encostar no Mac Eu sou 013, baixado em cima do sul, dá no toque do jet DJ Matheus, é o cara do golpe, caralho Na fase tem a Juliette, com a te eu mandei na gilete A fragancia dos moleque, você tá ligado que é o Ferrari Black Então saca fogo no back, tô com fome e vou encostar no Mac Eu sou 013, baixado em cima do sul, dá no toque do jet Na fase tem a Juliette, com a te eu mandei na gilete A fragancia dos moleque, você tá ligado que é o Ferrari Black Então saca fogo no back, tô com fome e vai encostar no Mac Eu sou 013, baixado em cima do sul, dá no toque do jet Tem baile na vila, progresso, mas só quer na bica que eu vou imbicar E quando amanhecer já tô na PBT, que é lá no Guarujá Eu já abaixei minha viseira, guardei minha lupa e a curva é no grau Eu vou no toque da falqueira, 200 por hora de perimetral Sempre nos trajes do ano, quem avisa o horário é o Patek Felipe Assim a vida eu tô levando, já tô tentando com menos de 20 Sempre nos trajes do ano, quem avisa o horário é o Patek Felipe Assim a vida eu tô levando, já tô tentando com menos de 20 Na fase tem a Juliette, com a te eu mandei na gilete A fragancia dos moleque, você tá ligado que é o Ferrari Black Então tá com a fogo no back, eu tô com fome, vou encostar no Mac Eu sou 013, baixado em cima do sul, dá no toque do jet Na fase tem a Juliette, com a te eu mandei na gilete A fragancia dos moleque, você tá ligado que é o Ferrari Black Então tá com a fogo no back, eu tô com fome, vou encostar no Mac Eu sou 013, baixado em cima do sul, dá no toque do jet Eu sou 013, baixado em cima do sul, dá no toque do jet DJ Matheus DJ Matheus Tão cara do golpe, caralho Tem baile na vila, progresso, mas só que é na bica que eu vou indicar E quando amanhecer já tô na PBT que é lá no Guarujá Eu já abaixei minha viseira, guardei minha lupa e a curva é no grau Eu vou no toque da palqueira, 200 por hora de perimetral Sempre nos trajes do ano, quem avisa o horário é o Patek Felipe Assim a vida eu tô levando, já tô ostentando com menos de 20 Sempre nos trajes do ano, quem avisa o horário é o Patek Felipe Assim a vida eu tô levando, já tô ostentando com menos de 20 Na fase tem a Juliette, no corte eu mandei na gilete A fragancia dos moleque, você tá ligado que é o Ferrari Black Então taca fogo no back, eu tô com fome, vou encostar no Mac Eu sou o 013, baixada MC Matsuda no toque do jet Na fase tem a Juliette, no corte eu mandei na gilete A fragancia dos moleque, você tá ligado que é o Ferrari Black Então taca fogo no back, eu tô com fome, vou encostar no Mac Eu sou o 013, baixada MC Matsuda no toque do jet Eu sou o 013, baixada MC Matsuda no toque do jet DJ Matheus DJ Matheus Tá o cara do golpe, caralho E aí 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 E aí